A Unimed A Unimed, União dos Médicos, inicia suas atividades em 1967, na cidade de Santos, no estado de São Paulo. Nascia ali a Unimed, uma grande organização que em pouco tempo seria expandida para boa parte do Brasil, cobrindo hoje cerca de 80% do território nacional. Composta por 380 cooperativas, 26 federações e uma confederação nacional. Na região das missões, a cooperativa toma forma em Santo Ângelo no ano de 1972. A unidade regional recebe o nome de Unimed Missões. A Unimed Missões presta assistência à saúde para 27 municípios da região das missões, onde atende cerca de 35 mil clientes. Somado à sede de Santo Ângelo, a Unimed Missões disponibiliza ainda de mais 4 escritórios regionais nas cidades de Serro Largo, Giruá, São Borja e São Luís Gonzaga, buscando assim facilitar o atendimento aos clientes que moram fora de Santo Ângelo. Conta com mais de 250 médicos cooperados que atendem as mais diversas especialidades e cerca de 120 colaboradores, distribuídos nos diversos setores da cooperativa, proporcionando aos clientes um atendimento ágil, cordial e principalmente de qualidade. A Unimed Missões tem a missão de prestar serviços de excelência através dos cooperados e prestadores aos clientes da cooperativa. Apresenta como valores e princípios a ética, agindo com transparência e respeito, seguindo os princípios do cooperativismo, a educação continuada, promovendo a qualificação e o desenvolvimento dos cooperados, colaboradores e prestadores, o atendimento qualificado, prestando atendimento humanizado com eficiência e a responsabilidade socioambiental, desenvolvendo ações para a promoção, a saúde, buscando a melhoria da qualidade de vida. Tem como visão ser referência entre as cooperativas médicas do Estado na valorização das partes interessadas e na sustentabilidade financeira. Encontra-se em construção em Santo Ângelo um antigo sonho dos médicos cooperados e principalmente de todos os clientes Unimed, o Hospital Regional da Unimed Missões. O prédio de cinco andares contará com 80 leitos, modernas salas de procedimentos, pronto atendimento, bloco cirúrgico, laboratório ampliado, espaços e atendimentos humanizados, além de uma equipe especializada multiprofissional, pronta para atender a todos os clientes. Seguindo os princípios da qualidade total, a Unimed Missões vem sendo destaque desde o ano de 2006, estando presente entre as 150 melhores empresas para trabalhar no país, segundo o Guia Revista Exame. Em 2008, segundo a avaliação da revista Época da Editora Globo, a Unimed Missões ocupou a 13ª posição geral na avaliação das 100 melhores empresas para se trabalhar no país no período de 2008-2009, tornando-se referência entre as singulares da Unimed no Estado. A Unimed Missões está inscrita no Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade, PGQP, obtendo prêmios no ano de 2004 com a Medalha Bronze e em 2005 com o Troféu Bronze. Prêmios estes que são motivos de orgulho para a cooperativa, que acabam por demonstrar a qualidade do atendimento prestado a todos os clientes dos serviços Unimed Missões. Preocupada também com as atividades de responsabilidade social, a Unimed Missões vem conquistando desde 2004 o selo de responsabilidade social e o certificado de responsabilidade social perante a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Esses prêmios nada mais são que o reconhecimento pelas atividades sociais desenvolvidas junto à comunidade santo-angelense e da região. Além de realizar exames gratuitos da Pai Santo Ângelo e outras entidades, apoia projetos na área de saúde, esporte, educação, meio ambiente, cultura e lazer nos municípios de sua área de atuação. É a Unimed Missões, proporcionando cada vez mais saúde, segurança, tranquilidade e qualidade de vida para você. para você.